Boa noite a vocês que estão aqui ganhando essa profunda matemática. Será satisfatória que lermos junto todo esse conteúdo programático para o ENEM 2017 e depois conferirmos a nossa capacidade para com essa prova tão dificultosa. Tudo vai ser o estilo de matemática e todos os seus méritos observados. Tenho certeza que no final desse tipo de experiência seja aproveitado entre nós. Por favor, não se inscreva em se inscrever nesse canal. Incrível, vai sair, vários, vários com T. Sem dúvida. Alguma. Vamos para os próximos. Apostilho ENEM 2013. Curso preparatório 2011. Matemática 3. Distribuição de dados, números reais, função, função de número de primeiro e segundo grau, modelagem de matemática, funções exponenciais, sistemas lineares, polígonos regulares, trigonometria, trigonometria 3. O que pensa, o que pesa na reta final. 39 mega. Guia do estudo é do vestibulado 2017. Um plano de seus estudos, decida, revisa em matemática e atualidade. O valor de conhecer a juventude, conteúdo matemático, ângulo, área, círculo, polígonos e sólidos, arranjos, árvore de possibilidades. Báscara, fórmula de capital, cavariere, princípio de cilindros, círculo, circunferência, equação escrita e circunscrita, trigonometria, combinação, cone, conjuntos, numérico, cosseno, lei dos cossenos. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. O curso preparado em 2011 é uma coisa. EMC é igual a EMC elevado ao quadrado. Geometria analítica. Núcleo de educação à distância e curso de licenciatura de matemática. Coordenada das retas, coordenada do plano, distância entre dois pontos, planos, exercício e revisão. Retas verticais e não verticais, retas paralelas, retas perpendiculares, equação cartesiana da reta. Este texto fará concebido em disciplina de geometria analítica, curso de licenciatura de matemática da UFMA, modalidade de distância semipresencial. Fundamentos da geometria espacial. Sumário. Elementos primitivos. Anoxxomas. Anoxxonamas. Algumas sequências. Paralelismo entre retas e planos. Introdução. Análise real. Conjuntos infinitos e infinitos. Números reais. Sequência de números reais. Séries numéricas. Algumas noções de tipologia. Limites de função. Função de contínuas. Fórmula de derivadas. Fórmula de Taylor e aplicações de derivadas. Integral de Riemann. Cálculo com integrais. Sequência de séries de funções. Tem mais. Tem mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que ter Sobre o fio O que é bom chegar? O que é bom chegar? Concurso... O material não vai ser que tá... Matemática... Adução... Fração, função gráfica... Trilando... Trilando... Tamanho... Trilando... Y... ... Divide... Atei Am informational... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Pronto, só isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau.